Aí BL Beats, aí DJ Wesley Gonzaga Caralho, a vinheta mais famosa de BH Acompanha as versões, ó, é assim ó, então pega a visão DJ Wesley Gonzaga que acaba com o sofrimento Esqueci oi do meu ex com o que ele chama de talento Só socando o dente, só socando o dente Só socando o dente, passando a linguada Só socando o dente, só socando o dente Só socando o dente, passando a linguada Meu peito assim ó, só socando o dente Só socando o dente, só socando o dente Só socando o dente, passando a linguada E aí BL BJ? Diretamente do QG da Raia, tá ligado? Oi, vai socando, 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 socando Ó, naquele pique, o meu pau vai te te mostrando Tupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup DJ o Wesley Gonzaga que acaba com o sofrimento Esqueci oi do meu ex com que ele chama de talento Só socando o dente, só socando o dente Só socando o dente, caçando a língua no ar Só socando o dente, só socando o dente Só socando o dente, caçando a língua no meu peito assim ó Então pega a visão, pega a visão Trudu, 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 trudu DJ o Wesley Gonzaga que acaba com o sofrimento Esqueci oi do meu ex com que ele chama de talento Só socando o dente, só socando o dente, só socando o dente, caçando a língua no ar Só socando o dente, só socando o dente, só socando o dente, caçando a língua no meu peito assim ó Só socando o dente, só socando o dente, só socando o dente, caçando a língua no meu peito Diretamente do QG da raia, tá ligado? Vai socando, 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 socando ó Naquele pique, o meu pau vai te penetrando O meu pau vai te penetrando Ela quer tapa na cara, tapa na xereca DJ o Wesley Gonzaga que acaba com o sofrimento Esqueci oi do meu ex com que ele chama de talento Só socando o dente, só socando o dente, só socando o dente, caçando a língua no ar Só socando o dente, só socando o dente, caçando a língua no meu peito assim ó Então venga a visão, venga a visão, turudu, 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 oh Venga a visão Venga a visão